Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Azul da cor do mar Música 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 Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te descerrendo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é que eu espero E todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver Se você vem Não te toco nesta vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Sou feliz por ser amado Por alguém Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor Meu amor Eu só quero amar Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é que eu espero E todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Pra te ver orar A parte de ir A parte de ir Obrigado.